o meu cabai você vai sozinho segura firme segura que o voo vai tocar a portrinha a portrinha nova é um pedido segura ó babazinha vai é, ela vai indo tá vazio eu cavalei o meu lindo é, tem o lado certo do cavalo ai, tá um vento aqui mas eu vou ver se eu consigo mostrar fazer um tour aqui mostrar pra vocês o sítio tá bom, aqui é a entrada né, dos coqueiros aqui tem a porteira aqui ai vou virar ó, tem essa linda primavera aqui que é onde a minha mãe é a rocinha dela que ela planta as coisas dela vou mostrar pra vocês aqui tem um pé de acho que é macadâmia é, aquela uma castanha que tem ó aqui ó isso aqui é macadâmia ela é uma delícia essas frutinhas essa castanha, né que você é igual tipo avelã essas castanhinhas castanha do Pará, né é é um tipo de de castanha gente, olha o pé de mexerica como que tá, ó carregado essa mexerica ela é tão cheirosa você aperta assim quando você vai cascar o cheiro não é pocão, tá é um é um outro tipo é mexerica mesmo olha que delícia que tanto o bichinho tá até com olha, tá até dobrado os galhos pra baixo delícia, né pena que não tá boa pra eu comer aí aqui pra ali a horta dela que eu vou mostrar pra vocês aí mais tem mais coqueiros aqui e a gente vai caminhando aqui aqui é a entrada principal que por ali tem lá tem uma outra entrada que entra caminhão de boi né, essas coisas assim olha que linda essa árvore ó ela fica assim pendurada, ó tá relando no chão já aí aqui ó, pra cá também tem mais coisas tem frutas aqui é pé de limão tem o pé de canela, né que eu mostrei pra vocês uma outra vez que eu vim olha como que ele tá lindo carregadinho vou até levar umas folhas pra mim pra eu fazer chá aí vindo aqui ó é o quintal que é a frente o jardim ó aqui tem o pé de pitaya que eu mostrei pra vocês num outro vídeo quando eu vim vou até levar mudinho mais primavera mais flor ali ali é o quartinho de arreio do meu pai aqui são as rosas do deserto dela ó vou até mostrar uma aqui pra vocês que essa daqui eu dei pra ela e olha como que ela é não sei se vocês vão ver ó tá vendo quando ela nasce ela é bem amarela com os detalhinhos é rosa, né aí depois quando ela tá mais velha ela fica rosa ai deixa eu até tirar uma folhinha aqui essa aqui eu comprei essa daqui gente ó aí é a vermelha da borda preta que eu tenho lá em casa o que que aconteceu quando eu comprei na internet veio só que ela veio podre o caldex dela, né e aí eu fui tentando cortei onde tava podre tentei recuperar e tal e aí deu certo olha que linda essa daqui ó que abriu agora que coisa mais linda gente e aí eu consegui salvar ela enraizei o galinho que sobrou e olha que linda que ela tá aí tem mais algumas aqui olha essa daqui que linda ela é meio branca com esses detalhes também deixa eu ver se dá pra mostrar ó que graça tem aqui ó tem essa daqui agora elas estão caindo muita folha, né por causa da da época agora do frio, né da seca então tem tem muita ó ó foi plantando tudo aqui essa daqui é uma lindeza ó como que ela dá minha mãe diz que ela dá muita flor não para de dar flor e olha como que a bicha tá grossa olha o caldo que linda que tá né uma benção aí tem essa daqui que eu vou até levar a galinha que ela é um formato você pode reparar das pétalas é diferente ó tem essa tem mais essas ó que tanto que tem estão vendo de onde vem, né meu amor pelas plantas de mamãe tem um coqueiro aqui aqui e aqui é a entrada da casa pra ali são é o barracão, né aqui aqui é a cozinha junto com ligado com o barracão ó tem bastante planta aqui ó aqui tem mais umas rosas deserto tem a branca mais essas tô te filmando não, mãe acho que é sossegada ó aqui, ó eu tenho uma dessa lá em casa tem mais umas aqui ó essas aqui que bonitinhas todo ano ela ela dá flor aí ela morre sozinha e brota sozinha de novo tem dessa branquinha eu tenho lá em casa olha essas muita planta tem as flor de maio mais daquela branquinha essas aqui as de boia esse bambuzinho que eu não sei como que chama olha que lindo que tá que eu não sei Bom, já escureceu, estamos começando os preparativos aqui, né? Que é o aniversário da mãe. E aí tem churrasco e bolo. Vou mostrar o bolo pra vocês. Aí o bolo, na nossa tarde vamos comê-lo. Sai da geladeira, menina. I never listen to your cries that way. You'll get your love. Olha o povo. Oso quer tirar foto do seu jeito. Olha o povo aqui, eu quero pegar o semento aqui. Oi, Gueteu. Fala aí. Nós estamos indo embora para o Mato Grosso. Você está indo embora para o Mato Grosso? Estou indo embora para lá, não para cá. Você vai para o Mato Grosso? E eu vou ficar por aqui, né? Dá um abraço para todos os corintianos aí. Vai, Curi! Vai, Santos! Olha o passarinho! Bom, gente, o Fiote mimiu. Meu pai trouxe ele aqui. Agora ele vai dormir. Eu também vou descansar. Estou um cara de sono cansada. Não é que a gente dorme tarde, acorda cedo. Mas vale a pena. Estamos aproveitando o máximo que dá. Então, até amanhã. Bom dia, gente! Hoje é dia de ir embora. Vamos almoçar e vamos ir. Ai, meu Deus. Quando a gente vem arrumar as malas para vir, é tão bom o melhor de ir. Mas fazer o quê, né? A gente cresce, tem que seguir o nosso rumo. E é isso. Mas, gente, deu uma chuva. Cinco e meia, mais ou menos, começou a chover. Pensa numa chuva boa, abençoada. Menino do céu! Eu catei umas mudas já de planta, de rosa do deserto. Estou ajeitando as coisas para a gente ir embora. Gente, eu estou com a mesma blusa de frio. Esses dias, porque eu esqueci de pegar a blusa. Peguei uma da minha mãe. Vocês vão falar, nossa, a menina não está tomando banho. A gente toma banho, tá? Só estou pondo a mesma blusa. E aí, eu nem filmei muito para vocês, porque a gente estava conversando e tudo, né? E virou uma mistureira de conversa, então vocês não iam entender nada. Aí, eu só... Só filmei lá um pouquinho para vocês, tá? Mas foi muito bom, graças a Deus. Comemos o bolo e tudo. E agora, meu pai vai tirar um leite aqui. E aí, estão berrando aí, hein? O morcego rolinho. O morcego rolinho. O morcego rolinho. Bom, gente, estamos indo embora já, não mostrei mais nada lá pra vocês, que a minha mãe fez o almoço, fui ajeitar as coisas no carro, então estou indo embora, deixei o Vinícius lá com eles, brincadeira, ai, tadinho, mimiu, que dormido, deixa não, ele não fica sem a gente, o Vinícius nunca ficou, nunca pousou sem mim, né, então ele não fica e eu não fico sem ele, mas é isso então, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, Deus abençoe cada um de vocês, seja qual for o seu problema, Deus é a solução, tchau!